Não sei se calma! Jesus, peraí, o que tá fazendo? Me sigam para mais receitas! Só que não, né? Porque desse jeito... Para essa receita vamos precisar de 2 xícaras de leite. Eu vou usar essa bacia aqui, mas é melhor que vocês usem uma menor, tá? Uma redondinha para facilitar. Vou colocar 3 quartos de óleo. O leite tá morno, tá? De preferência. O fermento deve ser usado o biológico, que é próprio para pão. Esse daqui é o Fermix da Dona Benta. É um pacotinho inteiro. Para temperar essa massa, eu vou colocar um pouquinho de sal. Uma pontinha de sal, de uma colher. Assim, ó. E também de açúcar. E o açúcar eu vou colocar um pouquinho a mais, tá? Vou misturar um pouquinho aqui. Chegou a hora da farinha. A farinha tem que ser a farinha sem fermento, tá? Uma farinha normal, farinha de trigo. E é um quilo, só que você vai colocar aos poucos. Música Na receita da mãe vai ovo Na receita que eu tô fazendo não vai Agora não sei se eu coloco ovo Antes de colocar a farinha, coloque dois ovos, tá? A receita da minha mãe vai ovos E essa receita que eu estou fazendo não vai ovos Eu vou colocar ovos, tá? Pra ver como que vai ficar Espero que fique bom Eu vou colocar dois Um Dois Ah, já abraço Prontinho Sovei bastante E depois eu coloquei num saco plástico, tá? Você pode colocar aquele papel filme, tá? Aquele bem fininho E deixar crescer Vamos deixar repousar, deixar crescer um pouquinho Olha o tamanho que ficou essa massa Até explodiu a sacola Essa massa aqui Esse fermento Precisa de calor pra crescer, tá? Aí eu deixei lá Eu deixei lá Bem tampadinho Pra Deixei lá em cima na laje Bem tampadinho Pra que evitasse de mosquito Alguma coisa Sentar na massa Pra que ela ficasse lá A massa tá quentinha Só coloquei um pouquinho mais de farinha Só pra dar mais uma sovada nessa massa aqui A massa tá bem bonita Nem parece que fui eu que fiz Pela primeira vez, né? Ai, meu Deus do céu Tomara que eu dê certo Não sei Se é uma massa Jesus Peraí Não tá fazendo Vou dividir Outras partes Reservar uma parte E esticar a outra Só que A pessoa não tem nenhuma prática Para Esticar uma massa Mas vamos que vamos, né? Vai ter que aprender Se não tentar Nunca aprende Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Porque ela tá fazendo isso Aqui tem extrato de tomate Coloquei uns pedacinhos de tomate E deluí em um pouco de água, tá? Pra não ficar tão forte Eu vou passar aqui Uma camadinha Só pra dar uma molhada Tomate Ai, que medo Que não dá certo Ai, meu Deus do céu Vai dar certo Que dá certo Queijo e presunto Cortadinho Também tem tomate aqui E vou colocar Requeijão, tá? Eu untei minha forma Mas se você tiver Uma forma Mas se você tiver uma forma Igual essa daqui Que é antiaderente Não precisa untar Mas eu preferi, tá? E aí ficou grande Mas vai dar tudo certo Sem espera Meu Deus O recheio vai sair Ficou bonito? Não ficou Eu vou fazer mais um Não me julguem, tá, gente? É a primeira vez que eu tô fazendo Ai, aí depois eu vou passar Uma gema Por cima aqui Pra Dar uma Douradinha Olha lá, olha Só no Meu coço Uma coisa eu fiz de errado Que ela tá formando Olhos E se partindo Não 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 Tá bom Coloquei muito Me sigam para mais receitas Só que não, né? Porque desse jeito Só o rachito Deixa eu tirar Não tô bem Vou colocar bem aqui no cantinho Porque eu sei que vai crescer E assim ficou salgado Não ficou aquelas coisas mais bonitas Mas eu acho que deu certo, tá? Ele abriu Ele saiu um pouco do recheio E eu deixei esfriar um pouquinho Pra eu comer Porque tá muito, muito calor Não vou comer um salgado muito quente Também com esse calor, tá? Dava pra tomar um sorvete, né? Com esse calor Mas enfim Aí ele abriu aqui Saiu um pouquinho do queijo Mas eu vou experimentar agora Hum Tô com vontade de comer, hein? Eu não sei o que deu errado Pra que ele abrisse Isso aí se todo recheio Não sei se é porque Eu coloquei muito recheio Deixei a massa fina Eu não sei Na hora de esticar, né? Porque daí a massa cresce Ó Ficou assim o recheio dele Eu tô morrendo de vontade de comer, gente Beijo Tchau 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 Tchau